E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONET, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGON.net. E manos, hoje eu estou aqui com 165 dólares, mais um dia na série Testando Caixas. E hoje nós vamos testar aqui a caixinha da Fiasco com 165 dólares. Beleza? Então bora lá, vamos abrir muitas caixas Fiasco aqui, mano. E guys, a série Testando Caixas é basicamente o seguinte. Eu pego um valor X, normalmente é para cima de 100 dólares, 200 dólares, dependendo do valor da caixa. E abro tudo de uma caixa específica, para a gente ver se ela está com uma boa quantidade de drops, se ela está no Profit, se ela é uma das melhores caixas do site, se ela é uma das piores. E eu sempre tinha essa série completa de todas as caixas, pelo menos antigamente. Só que como vocês sabem, eu tomei muitos strikes ano passado, por conta de um patrocínio antigo aí do Betts.com, com alguma coisa lá que eu não posso nem falar. Então é... A gente vai ter que regravar essa série aí, mas beleza, né mano? Bora lá. Ó, por enquanto, 2 Profit. Mano, o que eu gosto dessa caixa aqui, é que quando vem 1 skin, ela paga tipo 5 caixas. E ela é uma caixa barata. E para quem acompanha, tá ligado, que eu já tenho um vídeo que eu ganhei essa M4 de 100 dólares nessa caixa aqui. E ainda foi na minha conta secundária, cara. Mano. Vamos ver aqui. 5,68. Vamos abrir 3. Estamos aqui, 7 da manhã, tem 750 pessoas no site. Não, deu ruim. Vamos abrir 2. Beleza, veio uma Glock Water Elemental, cara. Isso daqui eu acho que eu nunca tinha pegado essa caixa. Ah, já peguei mais uma vez ou outra na vida. Deu bom, deu bom, deu bom. Vai ver se é o Encapillare. Mano, eu acho que essa caixa vai dar Profit no final do valor que a gente até custou. Não tenho certeza, mas eu acho que vai. São muitas caixas que vão ser abertas. O vídeo vai ficar um pouquinho grande porque ela é barata. Mas eu acho que vai valer a pena, mano. Vai dar um Profit assim. Quem sabe a gente não tira até uma faca. Já precisou de duas facas, mano. A caixa de 1 dólar seria legal. Ó, tirar uma faca aqui seria muito legal, velho. Tá dando ruim. Ó, deu ruim, deu bom. Uma dá ruim, uma dá bom. Não importa, mas isso não é muito legal. Tem que dar bom pelo menos duas depois de uma ruim, tá ligado? Porque a gente fica no Profit. Porque não tá vindo também muito caro. Ô, passa, 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 passa. Nossa, ela tava rico se tivesse passado, hein. Vou abrir mais quatro aqui. Não deu legal. 1,60, vamos ver. 1,60, vamos ver. 1,60. Que vem pra gente. Bora, 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 para, para, passa. Guys, eu queria muito uma FD Splash ou uma faca, velho. Uma Upp Blaze não seria nada mal. Essa Buzidus é boa. Essas daqui, mano, essas daqui são caras. Upp Blaze até essa BD Splash aqui são coisas bem caras. Mas, pelo jeito, tá dando ruim por enquanto, velho. Mano, eu não vou abrir todo o valor dessa caixa, porque não tem porquê. Vai ser muito, muito. Mas eu vou, começando com 165. Eu vou até 65. E depois a gente vai abrir uma outra caixinha com os 100 dólares, beleza. Mas eu acho, na minha opinião, que vai dar profit aqui até chegar nos 100. Na verdade, eu vou abrir mais umas rapidinhas ali para a gente ver. Tá dando ruim por enquanto. Não deu legal. Uma rápida. Não. Mais uma. Não. É, tá dando bem ruimzinha essa caixa para a gente. Ó, de 1 não compensa abrir essa caixa. Agora, de 4 vezes, se você abre e vem 1, eu acho que compensa. Mano, o que mais compensa nessa caixa, na minha opinião, é abrir de 10x. Porque se uma skin, se você abre 4 vezes e uma skin paga 5 caixas, 10x se vir 2, vai pagar 10 caixas. Beleza? Então, eu acho que o que mais compensa nessa caixa aqui seria 10x. Mas você pode dar azar igual eu agora aqui, ó. E não dropar nenhum, mano. Pode ver que eu peguei meio que uma marezinha de azar aqui. E, mano, nós gastamos aqui 85 dólares e ganhamos 46. Então, deu ruim. Não deu bom hoje na fiasco, beleza. Não foi uma caixa que deu profit para a gente. Vamos tentar recuperar o dinheiro aqui. Com esse C124, uma B2, Magic. E vamos lá ver. Nossa, guys. Aí ferrou, mano. Deu ruim. 6 olhinhos. Uma kebab. Um stick, quer dizer. God. God, God. Aqui o conforme está seguindo a gente hoje, cara. 3 dessa daqui. Uma dessa daqui. Deu ruim. 43 centavos. Será que a gente pega uma caixa mó por causa de 3 centavos? Pô, seria legal, hein, velho. Não, guys. Estamos saindo, então, no prejuízo. Mas estamos saindo aqui com umas skinzinhas legais. Só que a caixa da fiasco não deu bom hoje. Fazer o quê, né? Acontece. Esse foi o vídeo testando a fiasco. Lembre de utilizar o código Amiga e se poder postar. Ganhar os 35% de bônus mais principalmente. É isso. Valeu. Falou. Fui.